Música Fala turminha, professor Samuel Doria mais uma vez falando de matemática com vocês Terceira videoaula, aula 5 e última dessa semana Pessoal, é importante que vocês acompanhem a resolução das questões Através do livro didático de vocês Gente, comentem as nossas aulas aqui, o que vocês acham que precisa melhorar Compartilhem com os coleguinhas de vocês E aí, vamos iniciar nossa aula de hoje? Não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática Essa aula tem como público-alvo, vocês alunos do sexto ano, terceiro fundamental Nessa aula de hoje, nós vamos falar de quadrilátero Nas aulas anteriores, falamos de triângulos Hoje nós vamos falar de quadriláteros E aí, vamos iniciar nossa aula para discutirmos critérios e habilidades envolvendo os quadriláteros Na primeira aula da semana, falamos de polígonos regulados Aqueles que apresentam todos os lados e todos os âmbitos com medidas iguais Na segunda, que foi anterior, falamos de triângulos Vimos o equilátero, o escaleno, o isóscano Nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho de quadriláteros É importante vocês lembrarem que nessa aula é só resolução de questões Pois essa unidade temática, essas habilidades Ficam discutidas na sala de aula com o professor de vocês na semana anterior E aí, vamos? Gente, olha, página 229 Para iniciar, nós vamos para a página 229 Na página 229, desenhei alguns quadriláteros na malha quadriculada Aqui não está em malha quadriculada, você pode desenhar em casa Ele desenhou um paralelogramo, um trapézio, um retângulo e outro trapézio Escreva quais deles são paralelogramos Gente, paralelogramos, esse daqui é um paralelogramo Esse daqui é um retângulo, que também é um paralelogramo Então, o 1 e o 3 é um paralelogramo Trapézio O 2 e o 4 são trapézios Esse daqui é um trapézio ou retângulo Mas os dois são trapézios Sobre a definição de quadriláteros Assinale a alternativa correta Sobre a definição de quadriláteros Quadriláteros são o quê? Na sua mente, o que você entende quando falamos de quadriláteros? Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados E os lados opostos são paralelos Será que todos os quadriláteros apresentam os lados opostos paralelos? Eu já acredito que não Porque tem trapézio que não apresenta lados opostos paralelos Todo quadrilátero é um quadrado? Não Tem retângulo, tem losango Tem trapézio, nem todos são quadrados Quadrilátero é uma figura geométrica plana Polígonal e possui quatro lados E aí? Polígonal, plana Vamos manter essa pra gente depois discutir Quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados E dois deles são paralelos Tem esses, mas nem todos Quadriláteros são figuras que possuem quatro lados iguais Não, aí seria um quadrado Gente, então eu estou achando que vai ser a letra C E vocês? Então letra C é a alternativa que nós vamos escolher Gente, mais uma questão Olha, sobre a classificação dos quadriláteros Assinar a alternativa correta Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos Ele possui lados paralelos Ele só não está dizendo quantos aqui Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados congruentes Há paralelogramos que têm lados congruentes Mas ele também não está dizendo quais aqui Um paralelogramo não é um quadrilátero É claro que é um quadrilátero Um trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos Possui, mas nem todos Dois lados paralelos apenas Um trapézio é um quadrilátero que possui dois lados opostos paralelos É. Um trapézio é um paralelogramo que possui dois lados opostos paralelos. Ou seja, um par de lados opostos paralelos apenas. Próxima questão. Dentre os trapézios abaixo, qual deles é isóscere? Olha, nós temos aqui trapézio 1, 2 e 3. O trapézio 1 é isóscere. Já coloquei aqui. Por quê? Porque esses dois lados são medidas iguais. Esse daqui é retângulo. Por quê? Porque ele tem dois ângulos retos. Esse daqui é um escaleno. Por quê? Tem os quatro lados com medidas diferentes. Então, o isóscere tem dois lados com medidas iguais. O retângulo tem dois ângulos retos internamente. E o escaleno tem os três lados com medidas diferentes. Questão 5. Observe os paralelogramos abaixo e destaque o losango. Olha. Será que esse é o losango? Esse. 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 Ou esse. Gente, então, o item 3 é o losango. Esse é o formato do losango. Ele tem os quatro lados com medidas iguais. Pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi a última videoaula da semana. Uma aula bem simples. A gente só resolve questões. A gente resolve poucas questões, né? Cinco, seis questões. É bem rápido. A gente debate aquelas habilidades. Porque essa aula já foi discutida na sala de aula com vocês e com o seu professor. A gente só vai dar um reforço aqui. Não esqueça que vocês precisam responder as questões propostas para levar a próxima semana. Um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.